O Brasil apresenta um comércio crescente com o mundo árabe, além de termos aqui a maior comunidade fora do Oriente Médio e do Norte da África. E para ampliar ainda mais as relações entre o país e o mundo árabe, foi realizado um fórum em São Paulo com a participação do governo brasileiro. O mundo árabe é o terceiro maior mercado brasileiro no exterior. E para o Itamaraty, a relação não foi abalada com a pandemia e nem com o conflito Ucrânia-Rússia. O nosso comércio com os países árabes, que atingiu a cifra histórica de 24 bilhões de dólares em 2021, mostra ainda um enorme potencial de crescimento. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que o agronegócio é o principal responsável pelo comércio entre o Brasil e a Liga Árabe. O Brasil é hoje o maior exportador de proteína halal no mundo. Além do comércio de carnes de frango e bovina, cresce igualmente nossas exportações de açúcar, soja e trigo. Mas ainda há espaço para as relações econômicas crescerem, como lembrou o ministro da Agricultura. Vemos que há espaço para a ampliação do comércio entre o Brasil e o mundo árabe, bem como diversificação da pauta, atualmente concentrada em poucos produtos.